Música Começando mais um programa DNA, olha, quero agradecer imensamente a sua audiência, você que me para, né, tô no aeroporto, assisto o seu programa, tô no restaurante, assisto o seu programa, tô nas ruas, nossa, como eu gosto daquele programa, por quê? Porque o DNA inspira, é assistir destaques do nosso Noroeste Paulista, empresários de sucesso e faz a diferença, né? A gente assiste e tem vontade de, óbvio, crescer, de desbravar, isso é tão importante, é sair da zona de conforto. E hoje tem uma pessoa especial aqui comigo, além de ser uma empresária de destaque na nossa região, é uma grande amiga de Votuporanga, já quero agradecer aí todos vocês de Votuporanga, empresários, família Marão, pessoas que eu adoro, gente mesmo que eu tenho um carinho e que me receberam de braços abertos, Valmir do Gramadão, um grande abraço, tô com saudade de vocês, todos de Votuporanga, viu? Grazi, chegou o dia de você estar aqui comigo. Marcos, muitíssimo obrigada, tô muito feliz de estar aqui hoje. E a Grazi, a gente tem um carinho grande, porque eu não sei porquê, mas tudo aquilo que eu falo dá risada, né? Então, espero que hoje na entrevista a gente fale sério. Sério, né Marcos? É porque você vai ser o... Ah, você adora o Silvio Santos, né? Eu acho que você vai ser o novo Silvio Santos. Você já tá querendo matar ele? Hã? Já tá querendo matar ele? Não, Marcos, não, não, não. É porque assim, você tem tanta presença de pau, que um jogo de cintura tão grande, você consegue ser ao mesmo tempo super profissional e trazer uma alegria pra gente. Graças a Deus. E eu vou te falar que uma das características boas sua é que você é uma pessoa leve. Estar ao seu lado é fácil, porque você é uma pessoa leve, né? Aí o marido dela tá assistindo, deve estar falando. Será que ele conhece mesmo ela? Não, mas tenho certeza. Uma pessoa leve. Bom, inspiração. Vamos explicar pra quem tá assistindo o que é a inspiração. Marcos, a inspiração é o primeiro núcleo de habilidades humanas da nossa região. Eu criei a inspiração realmente do meu processo de cura. Eu fiquei na educação 20 anos. E eu via que tinha um bug. Os alunos não passavam no vestibular? Seus filhos vão chegar na hora do vestibular e você vai ver isso. Eles não passavam no vestibular? Não era porque eles não tinham conhecimento técnico. Tinha alguma coisa na hora do vestibular? Faltava algo. Faltava algo. E tive um sonho uma vez, comecei a entrevistar os alunos. Cadê os melhores alunos? Muitos desempregados. Cadê aquele aluno que não era tão bom, mas ele tinha... Desenvoltura. É, estava super bem. E eu falei, gente, tem algo errado. Eu tenho que fazer alguma coisa. Nesse meio termo, conheci uma escola de desenvolvimento feminino, chamado Escola de Você, da Ana Paula Padrão, online. Imagina em 2016, uma escola online. Online, antes da pandemia, pelo amor de Deus, você nem acessava. Era gratuito. Não tinha isso. E eu falei, vi a Natália Leite, que era sócia da Ana Flamanda. Eu falei, nossa, que legal isso. E quando eu comecei a fazer aquele curso, eram três meses, eu fiz quatro vezes, Marcos. Porque se eu pego uma coisa, eu vou fazer até o fim e com propriedade. E eu mudei minha vida. Me conectei com várias mulheres, uma bibliografia diferente e um mundo empresarial. Porque eu sempre disse, desde pequenininha, eu vou ter muitos negócios. E eu vendia tapete de crochê. Eu entregava leite para minha mãe para ganhar dinheiro. Eu já tinha essa pegada. Mas em algum momento ali na minha adolescência, isso ficou bloqueado. Eu acabei indo para a educação. Foi bom, porque se eu não tivesse sido professora de matemática, Marcos, a inspiração não era o que ela é hoje. Porque você sabia que o desenvolvimento humano é todo matemático? O mundo é matemático? A base da psicanálise, bio, é derivada integral. O pessoal das exatas aí, os engenheiros, vão saber o que é isso. Então, isso me deu muita propriedade para estar na inspiração hoje. Então, ela surgiu isso da minha cura. Eu tinha várias doenças. Neuralgia do trigêmeo, que de 0 a 10 e a 2, 10. O ser humano, sinusite, uma dor nas pernas que me cansava. E eu me curei de tudo. Desde 2017, 18, que eu não tomo mais medicamento, Marcos. Olha! Então, a gente entende o Marcos... Eu comecei fazendo coach para jovem. Depois, mentoria. Fiz toda a formação até master coach. Fui fazer mentoria com o Sidney Oliveira, o melhor especialista em gerações, para eu poder entender. Porque o meu foco era trabalhar com jovens somente. E eu juntei todas essas ferramentas, junto com a educação, esse entendimento, para trazer um programa exclusivo para o jovem. Que aí foi mudando, mudando, mudando. E hoje, nós atendemos pessoas, líderes e empresas para trazer o melhor do dono. O DNA. A gente extrai o DNA dele. Porque, Marcos, você sabe. Você convive com um monte de empresários. Nossa, é muita gente top, né? Lógico. Só que está apagando incêndio a todo momento. Ele não tem tempo de parar ali, sentar, colocar no papel o que ele precisa para ele, para melhorar os relacionamentos e para o trabalho fluir. A gente sempre passa, hoje, nesses tripés. Nós temos uma metodologia própria. Como eu contei a história, eu juntei todo esse conhecimento, junto com a inteligência sistêmica. E hoje, a gente usa o método IA. O que é o método IA? Identidade, quem o Marcos é. Realmente, porque você é um ser único e incrível. Não tem outro, Marcos. Eu posso criar um programa DNA, mas eu nunca vou fazer com a sua propriedade. É, porque nós temos... Cada ser humano tem a sua característica, né? A sua característica única. Que na empresa, é o propósito da empresa. Porque a empresa existe. Aquela é a ciência, o DNA da empresa. Então, quem é o Marcos? Então, a gente trabalha você. Como você se conecta? Porque na vida, tudo são relacionamentos, né Marcos? A gente sabe disso. Relacionamento é o pó de ouro. Relacionamento tem que ser verdadeiro, não pode ser interessado. É o maior investimento que você faz na sua vida. Maior. Você quer... Quando a gente fala de conexões, conexões verdadeiras. Igual a gente gera aqui no nosso grupo, essa coisa de verdade, de estar junto. Então, isso tem que acontecer com todas as pessoas da sua vida. Desse relacionamento, o que que surge? Você e sua esposa é um relacionamento. Você e seu filho, relacionamento. Você e sua mãe. Os bons relacionamentos geram bons resultados. Que na empresa, nada mais é, vou voltar lá, que eu já tinha trazido junto com a identidade. O propósito, por que que ela existe? Como ela faz isso? E o que ela faz, que é a missão, para todos os stakeholders, para todos os parceiros. Todo mundo tem que ganhar no relacionamento com uma empresa, né Marcos? Sim. Quem faz? Você presta serviço para quem presta? Quem está comprando? Então, todos têm que ganhar. E a visão? Aonde essa empresa quer chegar? Ela chega só? Não. No momento, não. E tudo isso é alicerçado para os valores. Então, a gente faz essas jornadas que eu chamo de jornada de liderança integral. Não tem como separar o pessoal do profissional. É o Marcos, é o Marcos onde ele estiver. Eu sempre falei, sabia que eu tenho um amigo, que ele fala assim, ah, eu não tenho relacionamento com os funcionários fora da empresa. A gente não pode misturar as coisas. Eu falo, nossa, para mim, eu nasci diferente então. Ao contrário, eu nunca tive problema de mandar ninguém embora. Eu nunca tive problema de, até porque eu sempre fui muito verdadeiro, e sempre tive uma intensidade de relacionamento forte. Por quê? Porque a gente se conecta, e eu acho que aí você tem o espaço para ser verdadeiro, sem machucar, né, para ajudar. Exatamente, Marcos. Porque a gente acha que é ser bonzinho. Não, não é ser bonzinho. Não é, ah, porque eu vou ter... Não. É você estar no seu lugar de potência. Você é dono, você é o dono, pronto. Sim, é a mesma coisa, eu sou católico, né, super praticando, a pessoa fala assim, mas ele demite? Ué, claro, é. Só porque eu sou de Deus, não posso demitir? Meu Deus, é porque eu sou de Deus que você tem que saber que você tem que estar em outra empresa, e não na minha. E é isso, Marcos. E você sabia que a maioria dos empresários, dependendo do perfil, ele tem uma dificuldade de fazer isso? Porque ele fica trazendo... Você não tem noção. Não é? Bom, você sabe, como que você sabe disso? Aí eu falo assim, então, eu vou ter que fazer a demissão da pessoa, a pessoa fala, Marcos, pelo amor de Deus, vai ser hoje. Então, ela dá uma volta, chega atrasado, para evitar tudo isso, eu falo, senta aqui do lado. Ele está fazendo um bem para a pessoa. Você vai ver como vai ser leve. É, exatamente. Por quê? Você tem que ser justo com a empresa e com a pessoa, tá? Todo mundo sabe aonde falha. Exatamente. Aqueles que falam que não sabem, é porque tem dificuldade de se olhar no espelho. E reconhecer as suas fragilidades. E não querer mudar. Porque o que eu mais faço é dar oportunidade das pessoas estarem melhorando. E não assim, vamos tirar a pessoa. Não, vamos dar oportunidade. Vamos conversar e falar, ó, aqui está isso, isso, isso. Tem três meses. Então, você tem que dar. Porque cada um, quando é exposto de uma maneira, você não sabe como era cobrado antes, você não sabe como funcionava. É isso, né, Marcos? Porque isso faz parte da gestão. Eu vou te dar um exemplo, eu vou voltar lá na minha carreira de professora para te contar um caso. Se você sabe que o povo daqui, nós do interior adoramos um caso, né? E eu me lembro que época de escola, final de ano, é um tormento. Porque vai demitir, vai demitir, ninguém sabe, ninguém sabe. E eu lembro que a gente sempre trabalhou em parceiros. Como eu dava aula no ensino médio, então a gente tinha quem dava geometria, quem dava álgebra, eu sempre dividia frente. Então, é como se a gente fosse um. Você tem uma ideia? Quando eu fui contratada no ângulo, eu lembro que o coordenador me contratou para dar aula junto. Ainda não era nem para dividir frente, era junto com uma professora que dava aula há 20 anos. Eu estava começando. E eu falei para ele assim, Nelson, mas você vai me contratar? Eu não sabia nem falar. Ele pegava e falava, não é para mim fazer, hein? É para eu fazer. Não fazem tantos anos, hein, Gra? Faz. Então, assim, pessoas me ajudaram muito. E ele falou, Gra, fica tranquila. Eu te ensino. O técnico eu te ensino. Você já tem o humano. O resto. Por que eu estou falando? Então, a gente era como se fosse uma coisa. Dividir a frente, eu estar ali. Então, uma época numa escola, uma parceira minha, a gente estava dois anos juntos, eu tinha entrado primeiro na escola, a gente dividia a frente no nono ano, especificamente essa moça. Não era ensino médio, era fundamental. E aí, no final, eles mandaram ela embora. E escola é um clima, assim, muito pesado, sabe? Nessa época do ano. E aí, eu fui na dona da escola e falei, ó, você não pode fazer isso. Como você manda ela embora? Ela é super competente. Eu sei o trabalho dela. Trabalho junto. Ai, Gra, mas você sabe, a gente teve algumas reclamações. E a professora chorando. Aí, ela me disse assim, Gra, é como se você fosse fazendo uma comida e colocando sal, sal. Eu nunca recebi um feedback. Como eu sou mandada no final do ano? É, mas é isso aí. Então, assim, um erro de gestão, que foi o que você falou. O bom empresário que está no lugar de potência dele, não vai dar feedback. Ele vai falar, ó, isso não faz sentido, porque não é... Não é da noite. Lógico que existem coisas que acontecem, mas também não é da noite para o dia. Você consegue construir um caminho aí e conversar abertamente. Porque não é o que é melhor para o empresário, é o melhor para o profissional, é o melhor para a empresa. A empresa é um ser humano, né, Marcos? É, exatamente. O papo está maravilhoso. A gente vai para um rápido break e a gente já volta. Voltando com o programa DNA, comigo, Grazi Kavenag, que é fundador da Inspiriação. A gente já falou um pouco da empresa aqui. E a gente estava no final do primeiro bloco falando exatamente da importância de quando você constrói relacionamento de trabalho, você, todo dia, né, dá feedback, dá oportunidade para as pessoas saberem onde está errando, onde podem melhorar, né, e até porque essa relação fica muito leve aí, né? Leve, né, Marcos? E você sabe que é tão importante isso. No começo eu atendia todo mundo, sabe, vai um, vai... Não, tem que atender o empresário e o líder. Porque a escada se lava de cima para baixo, no caso do meu trabalho, tá? Porque o empresário mudando a visão dele... Sim, porque você faz aqui, mas não faz aqui, tem que ir de cima ali. Não tem que ir de cima. Ele muda não só a empresa dele, ele muda a vida. Marcos, um dia no final de um treinamento, uma gerente, nós estávamos com o time dela, finalizando um trabalho de liderança integral e cultura. O que é isso? A gente entrou lá, entendeu todos os símbolos da cultura, o que era aceito, o que não era aceito, como eram os relacionamentos do time, especificamente um varejo. E a gente estava fazendo a entrega desse manual de cultura no Pilar Pessoas. E aí a gerente falou, olha gente, eu quero falar uma coisa para vocês, nossa, foi ótimo mesmo, melhorou muita coisa. Você sabe que eu não estou tomando nem mais remédio para a lactose? Olha como foi importante. A gente estava trabalhando um processo para melhorar a performance, através do entendimento da cultura, e ela se curou de uma coisa que era dela, do pessoal. E afeta mesmo, né? É direto mesmo, a saúde nossa não adianta. E o relacionamento é o pó de ouro. Cabeça. Corpo, mente e espírito, está junto. Isso não é só na nossa vida, a empresa é um organismo vivo, não é mais. É isso aí. Bom, quem quiser entrar em contato com você, qual é o Instagram? Marcos, Grazi Cavenaghi, o Instagram da Inspiração é Inspiração Oficial. O site é inspiração.com. Ah, lá no site da Inspiração, Marcos, tem duas coisas muito legais, que você que está assistindo, a gente trabalha muito também com as análises comportamentais. Diz que é análise de competência, mas uma que eu mais amo é o Enneagrama. Tem lá, você pode fazer de forma gratuita, tanto diz que é o Enneagrama, para entender o seu comportamento. Por quê? Os nossos comportamentos vão melhorar ou piorar os nossos relacionamentos. Então, entra no site www.inspiração.com. E aí, faça lá para você ver o seu comportamento. E o resultado não vai fazer você simplesmente falar, ai meu Deus do céu, eu sou assim, acabou a minha vida. Não, ao contrário. Faz a gente erguer a cabeça, se olhar no espelho e ver tudo aquilo que a gente precisa melhorar, porque esse é o nosso desafio da vida, ser melhor. E a gente está ali do lado do empresário, o empresário que constrói cada... Porque, Marcos, vocês são muito bons, assim. Quando a gente senta e está ali, e você pode ter a oportunidade de enxergar aquilo, o empresário vai tendo clareza, uma nova visão, que às vezes no meio daquilo, porque ele é muito bom em obter resultado. É isso aí. Eu acho que é o... A gente sabe, né? E, Marcos, você imagina, depois da pandemia, o tanto que aumentou os sinistros nos convênios médicos. Estava conversando com o Kelvin, do Sene, e ele falando, né, como que isso aumentou? Eu falei, então, é saúde. A saúde tem a ver com o autoconhecimento, a habilidade humana. Aqui está o livro da Grazi Kavenag, né? Inspire ser, inspire ser você. É isso? Quando é que você lançou? Nós lançamos, nós fizemos um pré-lançamento no evento que a gente fez lá em Votuporanga para 400 pessoas, e o lançamento oficial foi novembro. A gente fez o lançamento lá em São Paulo, no Higienópolis, no Shopping Higienópolis, na Livraria da Vila, e fizemos lá em Votuporanga também, lá no nosso Parque da Cultura, assim. Eu quero agradecer, foi fantástico, assim. Você já escreveu vários livros, né, Marcos? Você sabe a emoção que é se entregar um filho ali... Não, e como faz a diferença. É muito legal. Obrigado, viu? Vou ler e ter a oportunidade mesmo de também melhorar a minha vida. Agora eu quero falar da Grazi, né? Vida pessoal. Grazi, tem filhos? Casada? Esse é a minha... Sou casada. Estou junto com o meu marido, há 34 anos, Marcos. Meu filho, que troféu vai receber, hein? Eu, né? Não, ele. Ah, é a mulher, Marcos, que faz essa dança. Não vem, não vem, não vem com essa história, não. O que você gosta de fazer quando... Tem um filho de 26 anos, Marcos. 26 anos? O Caio, um ser de luz, o menino está... Vai ser um ótimo oftalmologista. Puxou mais para você ou para o pai? Claro que foi para mim, né, Marcos? Ah, é claro. A beleza da mãe? Os olhos verdes da mãe, a simpatia, o Caio é um cara que veio para trazer harmonia para o mundo. Ah, quer dizer que o marido não é simpático? Não, ele é maravilhoso. Ele é a cara do pai, Marcos. É isso. O que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Ai, Marcos, tantas coisas. Adoro ler, adoro ficar sentada, tomando um sol lá na piscina, vendo a natureza. É, que beleza. Tomando um vinho, né, Marcos? Vinho, gosta. Gosto de ler o quê? Gosto de estar em família, Marcos. O que você gosta de ler? Marcos, eu estou lendo praticamente tudo de desenvolvimento. Eu agora estou relendo uma trilogia que chama Conversando com Deus. Você, que é muito católico, que tem essa fé tão forte. São três livros que são maravilhosos. Então, eu gosto de ler essa parte que faz a gente evoluir. Legal. Você falou que gosta muito de estar em família, né? Gosto. A gente adora lá em casa de fazer comida. Ah, Marcos, eu acho que eu gosto de fazer comida. Como é? A gente gosta... Você gosta de cozinhar? Eu, Paulo e o Caio, todos. Você cozinha? E muito bem. Você nunca foi lá comer meu risoto, né, Marcos? Mas aí que está. A pessoa que senta aqui e fala que gosta de cozinhar risoto é porque é péssima cozinheira. Porque risoto pode dar certo ou dar errado. Não. É a mesma coisa. Aquele arroz que empapuça... É, sim. Então, não tem. Fala um prato assim. É o difícil que você sabe fazer. O difícil? Macarrão com creme de leite. Estou brincando, Marcos. Isso é um prato que eu fazia adolescente. Marcos, eu faço o que quiser. Ovo. Sabe o que é o prato mais difícil? Fazer o simples maravilhoso. Porque acho que o meu alimento preferido é ovo. Você sabia, Marcos? Ih, mas você fala, hein? Você quer convencer a gente. Estou vendo que na cozinha nota 5. Que mais? Gosta de viajar? Ah, gosto, Marcos. Que viagem que você fez? Você falou amanhã, se eu tiver oportunidade, eu vou para lá. Amanhã, se eu tiver oportunidade, eu vou para lá? Para o Chile. É, gostou? Amei. Acho que eu não queria voltar. Adorei. Morar dentro de uma vinícola. O que você acha disso, Marcos? Ah. Acho que eu adoraria. Aquela paz de ficar. Eu gosto muito da natureza, viu, Marcos? Aquela paz de ficar e só na cachaça. Não, não. Acho que é a paz da natureza mesmo, sabe? Sim, sempre vinícola num lugar maravilhoso. Tudo que tem natureza, né, Marcos? A inspiração, com certeza, eu quero que seja um centro de integração humana na natureza. Mora na Amazônia. Marcos, eu nunca fui para a Amazônia. E Pantanal, você já foi? Não. Você vai amar uma paz. Você sai lá, olha só a água. Aquilo te refaz na vida, faz repensar 300 mil coisas. Marcos, eu morava na fazenda do meu avô. Então, eu vivia aquilo lá. Eu ficava andando no cavalo. Meu pai falava, esse é o homem que eu não tive. Me colocava num cavalo, assim. Estou vendo a novela Rei do Gado. Exatamente, era desse jeito. Minha mãe me cortava o cabelinho curto e eu era aquele menino. Para ser o Joãozinho. É, então, por isso que eu gosto de natureza. Que beleza. O que mais que você gosta? O que mais eu gosto, Marcos, de estar entre amigos. Adoro, adoro conversar, né? Você sabe o tanto que eu gosto de ouvir história de vida das pessoas. Eu adoro sentar do lado de uma pessoa e ouvir a história da vida dela. É sempre muito bom. A gente aprende muito, né? Muito, Marcos. Seu maior ídolo? Ai, Deus, né? Porque eu acho que essa conexão com Deus, acredito que é o essencial. Acho que de ídolo, assim, de falar uau, assim, é aquela... Essa energia que nos move tudo, Marcos. Cada vez mais eu acredito, assim, que das coisas simples, as mais complexas, se a gente entregar, vai acontecer. Quem é a pessoa que mais te inspirou na vida? Na vida? Eu acho que a minha avó... Acho não, né? Tenho certeza. Minha avó Suzana. Porque a minha avó não sabia ler, minha avó não sabia escrever. Ela ia sozinha para São Paulo. Ela tinha um caderninho que ela escrevia as coisas. Ela vendia as coisas. Teve um dia que eu perdi meu óculos, Marcos. Eu era adolescente. Eu falei, ai, deve ter sido. Chegando da escola. Ela ficou ali na frente, esperando. Até que uma senhora que é na igreja, passou. Ela falou, você não viu um óculos caído? E ela achou o óculos. Eu falei, assim, a minha avó era uma pessoa, assim, extremamente forte. Isso, acho que essa minha força de ir, fazer acontecer... Ela morreu faz tempo? Faz tempo, Marcos. Ela morreu... Eu lembro que eu trabalhava no Magazine Luiza. Foi o meu primeiro... Foi uma escola. Eu tinha 18 anos quando ela faleceu. Ela teve um câncer, ela teve vários cânceres, mas esse último levou ela. E eu me lembro que naquele dia de manhã eu saí de casa e falei, senhor, eu quero a cura. É óbvio. Mas se o senhor não puder fazer isso, faça ela ir hoje. Eu cheguei, sentei no trabalho. Chegava, meu gerente era o Vanderlei, era uma loja eletrônica, não só tinha computador. Cheguei, sentei na frente do Vanderlei. Era o que a gente ia começar a falar, o telefone tocou. Eu falei, Vanderlei, minha avó morreu. Ele falou, para, grava. E era isso. Então, a gente já sabia. Então, ela é aquela pessoa que me mostrou. Ela se virava com o que ela tinha. Sem reclamar. Maior saudade? Maior saudade? Saudade, Marcos. Não sei se eu tenho saudade, assim. Acho que eu vivi bem. Não tenho saudade de nada, não. Acho que é porque aquelas amigos... Se eu falasse assim, ah, meus amigos de infância. A gente tem um grupo de outro, a gente se fala. Então, acho que eu não tenho saudade, não. É, a rede social fez a gente se conectar com tanta gente especial, né? Nossa, Marcos fez. Você sabe que... A gente acha. No lançamento do livro, foi um amigo que eu não via desde o terceiro colegial. Então, você vê como são as coisas assim? Que viu o lançamento, que aparecia no linkadinho. E a melhor coisa é você entrar e olhar e falar assim, meu Deus, como está um bagulho. Ai, Marcos. Como eu estou melhor. Não, Marcos. A gente faz isso. A gente olha, a gente faz essas comparações. Meu Deus do céu. É um mocinho bonitinho da minha época tão feio. Estou brincando. Pois é. Mas assim, eu acho que isso é uma coisa muito boa, né, Marcos? Eu sinto que hoje eu estou muito melhor do que quando eu tinha 15, 25 anos. Mas muito melhor. Olha, melhor... Nunca na minha vida eu não tomei remédio. Não tenho dor, não tenho nada. A melhor coisa é a gente acreditar na gente mesmo. Continue acreditando nisso. Ninguém vai falar diferente. Você acha que você está melhor do que antes? Acredite nisso. Mas é isso. Eu tenho certeza que seu marido pensa nisso. O que a gente acredita acontece, Marcos. A gente vai criando a nossa realidade, né? Obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço, Marcos. Agradeço demais mesmo. Sabe que eu tenho um carinho especial por você? Você é uma pessoa, como eu falei, leve, fácil de lidar, que sempre está trazendo mensagem boa, sempre está rindo, ri com os olhos, né? E faz a gente sentir bem. É gostoso te encontrar. Isso faz uma diferença muito grande na composição de relacionamento, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos. A gente está aqui nesse mundo com o único propósito, né? Sair da ignorância e ir para a sabedoria. E não tem coisa mais sábia que a gente está ali, que nem você falou, sendo a gente mesmo, sendo feliz. Porque quando você está feliz, quer dizer que você está no seu lugar de potência, onde você estiver. Você está sendo você mesmo. É isso aí. E nós temos que nos dar o prazer de ser a gente mesmo. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, Marcos. Foi uma honra estar aqui com você. Agradeço muito. E continue assistindo todos os outros programas do DNA no canal do YouTube da TV Band Paulista. E me sigam nas redes sociais, arroba M. Scaldelaide no Instagram, Marcos Scaldelaide no LinkedIn e Facebook. E meu canal no YouTube tem vídeos toda semana, 99, não é 100. Até o próximo programa. Até o próximo programa.